Fala galera, e no Internacional, após um empate em 1x1 contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, a ideia a partir desse momento é a recuperação no Campeonato Brasileiro, e se o Colorado chegar a uma vaga na Libertadores, isso já será, entre aspas, comemorado. Um prêmio consolação, até pelos altos investimentos que foram feitos, e dentro de campo, até agora, não tivemos qualquer tipo de resposta. E o presidente Alessandro Barcelos falou, na última sexta-feira, para o Felipe Duarte em Salvador, de que uma forte reformulação será feita. E neste conteúdo, quero repercutir uma informação do pessoal da Revista Colorada, sobre um jogador que Roger Machado quer trazer para o Inter, é o volante Kaique do Juventude. Tudo, tudo, a partir de agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana, para o conteúdo sobre, sobre, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, o fato é que Roger Machado começou a temporada no Juventude, fez um excelente trabalho, levou o Juventude até a final do Campeonato Gaúcho, eliminou o Inter nas semifinais, perdeu do Grêmio na decisão. Na Copa do Brasil, o Juventude ia indo muito bem também, sob seu comando. Mais uma vez, o Inter no caminho, na terceira fase, uma nova classificação do Juventude, e, por consequência, uma eliminação do Internacional. E, na equipe do Juventude, um jogador, desde o Gauchão, ele vem se destacando. Eu me refiro a Kaique, volante de 28 anos. E este é um atleta, é uma informação, inicialmente, da Revista Colorada, que eu consegui confirmar. Este jogador, o Roger, quer trazer para o estádio Beira-Rio. Só que, agora, para 2024, isso fica inviável. Só restou ao Internacional o Campeonato Brasileiro. Mais 23 partidas pela frente, se eu não estou equivocado. O Kaique já fez mais de oito jogos pelo Juventude. Então, fica inviável, a partir desta segunda metade do ano, de ele se transferir para o estádio Beira-Rio. E, somente por uma condição, se, de fato, avançar essa tratativa, é que o negócio pode acontecer. Será assinar um pré-contrato. Até porque o seu vínculo com o Juventude termina em dezembro. A partir de agora, o Kaique já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E o Inter, pelo fato, também, de ter o Roger Machado e de o Roger conhecer muito bem esse jogador, o Inter, até, se, de fato, avançar nas tratativas, ele sai em vantagem para ter o Kaique a partir de 2025. E, eu volto ao que eu disse no início do vídeo. O presidente, Alessandro Barcelos, já disse que uma forte reformulação será feita. Atletas aí. Isso até o presidente não citou, mas são informações. Bustos pode sair. Vitão, da mesma forma. Robert, Renan. Arangues e Alário. E só nesses cinco, o Inter pode ter uma drástica redução da sua folha salarial. E, pelas informações que eu tenho, o Inter quer, pelo menos, para a sequência da janela. Dois zagueiros. Dois zagueiros. Até porque Vitão e Robert Renan, estes podem sair. Um lateral esquerdo. O Renan, ele não deve renovar com o Inter em dezembro. Já pode até, se achar um bom negócio, deixar o Inter nesta janela. Mais um meia e mais dois atacantes. Um atacante, um extrema e também um centroavante. Isso porque o centroavante, o Alário, este também pode deixar o clube. Então, nós veremos aí, muito provavelmente, até o início de setembro, uma mudança muito grande na fotografia colorada. O Inter que empatou com o Bahia. E, como eu disse, uma vaga na Libertadores já será, entre aspas, comemorada. Porque todos os investimentos feitos e dentro de campo, a entrega, o desempenho é quase nulo. Eliminação nas semifinais do Galchão para o Juventude, na terceira fase da Copa do Brasil para o próprio Juventude. E no play-off da Sul-Americana para o Rosário Central. Então, o Inter, ele faz uma correção de rumo para, pelo menos, terminar o Campeonato Brasileiro da melhor forma possível. Sobre Kaique, sim, pode ter um avanço, mas só para ele chegar em 2025, porque já fez oito jogos até agora pelo Juventude no Brasileirão. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Tchau.